Sei que tem ciúmes da minha adoração Mas não há outro além de Ti No meu coração Fiz aliança contigo Se lembra do dia que você aceitou Ele? Diante do altar Não é igual a aliança dos homens E nesse meu coração o teu morriá Aleluia, eu gosto A minha fidelidade Ainda que tu me peças pra te entregar A minha vida O meu maior Eu abro mão dos meus sonhos Não é igual a aliança dos homens Não é igual a aliança dos homens Escolhi sonhar os sonhos Escolhi sonhar os sonhos Aleluia Aleluia, Jesus Sei que tem ciúmes Da minha adoração Mas não há outro além de Ti Ocupando o tempo É dele esse lugar Fiz aliança contigo Fiz aliança contigo Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém Aleluia Levanta sua mão então Fiz nesse meu coração O teu morriá Aleluia A tua vida A tua vida E me dá Tem que Ainda que tu me peças Pra te entregar A minha vida O meu maior Tesouro Por ti Eu darei Eu abro mão dos meus sonhos Do que a vida me deu Eu digo sim pro teu reino E não pro que é meu Eu escolhi Escolhi sonhar Escolhi sonhar Os sonhos Escolhi sonhar Os sonhos de Deus Escolhi sonhar Os sonhos Escolhi sonhar Os sonhos Escolhi sonhar Escolhi sonhar Os sonhos De Deus